2K UNIVERSITY OF MUGRA DIXU HAL MEN DEN NER ETH HAL LAHA ENHANI SALTA O BITI MACHUNCA E isso, ali, dervo, a, buca, senha, andi, de, sal, e, dervo, a, san, e. És, al, 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 al E eu, becha, sede, galê Abó garrá Ah! Fos! Logo! Eso Ali Dejo Ah! Vukam Sey Láb Abdi Zá I Ga stability Z� Waha Le Lad Bido Le измен Wби переп NERR, solta o beat que machuca NERR, solta o beat que machuca